Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu venho fazer a vídeo aula dessa linda peça aqui. Com essa cor aqui, ó, lindíssima. Estou utilizando esse barbante aqui, ó, de numeração 6. É essa marca aqui, ó, que eu estou utilizando, uma fábrica aqui no Rio de Janeiro, tá? Vou estar deixando contato aí pra vocês. Com uma agulha 3,5 e uma tesoura. Mas antes, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem like e ativem o sininho. Quero agradecer aí as pessoas que são inscritas no meu canal, as mais antigas, as que estão chegando agora, tá? E você que passa por aqui e não é inscrito, se inscreve no meu canal. Tem muitas novidades vindo por aí. Então, vambora lá. Então, vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Nós vamos iniciar com a nossa laçadinha. Se você tiver dificuldade, faça cinco correntes, tá? Então, ó, faça aqui, ó, três correntes. Fecho aqui mais um pouquinho o círculo. Três correntes, uma de separação e um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui 12 pontos altos separados por uma corrente. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos, uma correntinha de separação. Viro aqui, ó, pro lado avesso, faço, fecho aqui o círculo. Eu gosto de arrematar bem pra que não tenhamos surpresas, tá? Da nossa peça abrir, ó. Fiz aqui um nozinho e faço mais um nó. Eu não fechei muito, tá vendo? Que o círculo aqui eu não fechei muito e depois, ó, eu venho escondendo esse fio aqui, passando aqui, ó, pelos pontinhos. Corto o fio. Venho aqui, ó, na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui pra dentro desse espacinho com um ponto baixíssimo. subo três correntes, dou a laçada e faço um ponto alto aqui, ó, no mesmo espaço. Vou ficar com dois. Uma corrente, venho pro próximo espaço e faço um ponto, mais um ponto. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço um ponto e mais um ponto. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, até o final dessa carreira. Dois pontos, uma corrente, dois pontos, uma corrente. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse espacinho aqui, ó, das correntinhas com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, subo três correntes, faço um ponto e mais outro ponto. Fiquei com três porque as três correntes equivalem a um ponto. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço três pontos altos. Agora, em cada espacinho, nós vamos trabalhar três pontos altos. Sempre separando por uma corrente. Uma corrente, ó, venho para o próximo espaço, um ponto, dois, três. Uma corrente. Então, essa carreira vai ser toda desse modo. Cheguei aqui no final, fiz uma corrente, na terceira correntinha, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo, vou caminhar até esse espacinho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, essa carreira aqui é uma carreira de aumento. Então, nós vamos fazer três correntes, um ponto alto. Fiquei com dois porque as três correntes já equivalem a um ponto. Uma corrente e aqui, ó, no mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Eu fiz um leque de dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e faço novamente o leque. Um ponto, dois. Uma corrente e mais dois pontos. Eu fiz aqui, ó, eu fiz aqui, ó, o leque, faço uma corrente, venho para o próximo espaço, faço um ponto. Dois. Uma corrente e mais dois pontos altos. Um. Dois. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço meu leque. Dois pontos, uma corrente e dois pontos. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Cheguei aqui no final, ó, tá ficando retinho o nosso trabalho. Fiz a corrente, vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse intervalo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Chegando aqui, eu faço três correntes e mais um ponto alto. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço um ponto. Dois. Uma corrente, venho aqui, ó, para o meio do nosso leque e faço dois pontos. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço dois pontos. Então, essa carreira, vou mostrar para vocês que é toda trabalhada desse modo. Dois pontos altos, separando por uma corrente. Desse modo. Cheguei aqui no final, ó, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse intervalinho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, chegando aqui, subo três correntes e vou trabalhar agora três pontos altos. Aqui no início nós vamos fazer dois, porque as três correntes já equivalem a um ponto. Ó, três pontos, uma corrente, venho para o próximo espaço, faço um ponto. Dois. Dois. Três. Uma corrente, venho para o próximo espaço, faço um ponto. Dois. Dois. Três. Uma corrente, venho para o próximo, três pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Três pontos altos e uma corrente de separação. Desse jeito. Vocês vão finalizar essa carreira e vão fazer, e vão fazer mais duas. Então, nós vamos ficar com três carreiras de três pontos altos separado por uma corrente, tá? Vou finalizar essa e fazer as outras duas e já volto. Bom, eu fiz aqui, ó, as três carreiras de três pontos altos e uma correntinha. Olha só, como já começou a querer fechar. É a hora de fazer o aumento, tá? Tá vendo? Deixa eu vir aqui, tá vendo? Olha só. Já tá virando, ficando emborcadinho pra dentro, ó. Então, ó, já não tá mais retinho. Então, é a hora da gente fazer o nosso aumento, ó. Tá vendo? Ele não fica retinho. Então, vocês vão sempre trabalhar assim. Fez três carreiras de dois pontos separado por uma correntinha. Começou a dar essa curvinha, já passa pra carreira aqui, ó, de três pontos, uma corrente. Fez três carreiras, ó, de três pontos altos, uma corrente. Viu que, ó, começou a ficar pra cima, já faz a carreira de aumento, que é essa carreira aqui, ó. A do leque, tá? Carreira do leque é a nossa carreira também de aumento. Então, eu vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, vou caminhar até o primeiro espacinho, faço três correntes, um ponto, uma corrente e dois pontos. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço um ponto, dois, uma corrente e mais dois pontos. Uma corrente, venho para o próximo espaço, um ponto, dois, uma corrente e dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Bom, voltei pra mostrar pra você como ele agora já ficou retinho novamente. Nós vamos finalizar aqui, ó, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar até esse meiozinho aqui, ó. Chegando aqui, subo três correntes e um ponto alto. Uma corrente, venho para esse espaço, faço um ponto. Dois, uma corrente, venho para o próximo, um ponto. Dois, uma corrente, venho para o próximo, um ponto. Dois. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Cada espacinho vocês vão trabalhar dois pontos, separando por uma corrente. Chegando aqui, vão finalizar na terceira correntinha, caminhar aqui até o meiozinho. E fazer outra carreira igualzinha essa aqui. Dois pontos, uma corrente, dois pontos, uma corrente, tá? Vou finalizar essa e a próxima carreira e já volto. Bom, eu fiz as duas carreiras, ó, de dois pontos altos, separando por uma corrente. E iniciei uma com três pontos altos, separando por uma corrente, tá? E já finalizando aqui o nosso suplá. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, vou caminhar até esse espacinho aqui, ó. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo. Então, ó, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo, tá? Vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei a nossa carreira de correntes, agora eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui dez pontos altos, contando com as correntinhas, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho para esse espacinho aqui, ó, faço um ponto baixo. Venho para o próximo espaço, faço os dez pontos altos. Um, dois, três, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho para o próximo argalhinha, ponto baixo. Então, essa carreira de acabamento vai ser toda trabalhada desse modo, tá? Vou finalizar minha carreira e já... E aí E aí Obrigado.